Eu não sei qual era a proposta, ele quis fazer uma proposta. Não me disse de fazer reforma. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos. Então, nessa ação penal, 504.65.12, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a senhora ex-presidente, eu lhe fazia essas perguntas. Ainda não ficou claro para mim, quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada? Porque o senhor, no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou como foi? Eu tenho que dizer a mesma coisa. Eu apenas não tenho clareza. A dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento. Eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento. Ela foi lá, acho que ela queria ver se podia ficar para vender. Porque o apartamento, na verdade, é o seguinte, o apartamento nunca, nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois de eu voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, eu falei, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre essa reforma? Ele já acabou de explicar, em silêncio. Ele já respondeu essa pergunta algumas vezes, a vossa silêncio. E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe, mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou atenção de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou o senhor sobre as reformas. Não, não relatou. E lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor, a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu, não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente, na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu, nada, nada. Ela relatou, senhor, ou não, o estado das reformas? Não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou, então... Eu falei que depois de uns 10 dias, eu não precisei a data, a câmera disse que não tinha nada e que eu não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou, senhor, então, que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. O senhor ex-presidente sabe se a falta de realização dessas reformas, ou de instalação de cozinha, ou de instalação de elevador, em agosto de 2014, foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão, ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Celice, eu sei que a vossa excelência tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a vossa excelência que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula. Porque o ex-presidente está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. É, estou precisando dos esclarecimentos aqui, doutor. Mas agradeço a sua consideração. O senhor ex-presidente comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Como as coisas se desenvolveram após a visita de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel? Para mim, não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás. Depois que o José Aldo Mário Pinheiro, Léo Pinheiro, foi preso em novembro de 2014, teve algum desobramento, assunto do triplex? Não. Em algum momento, nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro, ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento, da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve. Houve. Houve na reunião de 2013, que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo, estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei se ele falou R$ 6.000,00 ou R$ 7.000,00, R$ 8.000,00, R$ 7.000,00, sei que o Paulo acabou de falar. Então, você sabe que vender o apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou o quanto o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez que falou em triplex? Foi a primeira vez. Antes, não. O senhor se recorda se, na ocasião, foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionada pelo Paulo Camoto. Mas o valor exato que seria da diferença de preço? Não, não. Em algum momento das conversas do senhor ex-presidente com o Léo Pinheiro ou com os representantes da OES, houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago? Não, nunca. Até porque não me falaram de reforma. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de R$ 1.277.000,00, terem envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, redequação de dormitórios. Não houve, pelo senhor ex-presidente, nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão. E como eu considero, doutor, como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito. Mas é a oportunidade que o senhor tem de se defender e clarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência aqui, perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. É, é muito difícil. Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba tendo aqui pelo contexto, certo? Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois a senhora e a sua esposa, houve também reformas custeadas pela OES no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, doutor, que quando chega o inquérito, eu terei muito prazer de falar sobre isso. Existe um contexto aqui, eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens? Pela ordem. Mais uma vez, como foi dito no início, pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que vossa excelência profiram nesses autos. Então, quando vossa excelência negou provas da defesa, vossa excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria à vossa excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. Até porque nós temos competências diferentes a temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, a temas tratados em Brasília e outros locais. Então, eu pediria à vossa excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente à delimitação já feita por vossa excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de vossa excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Estão algumas mensagens nos autos que estão juntadas nesse processo, nos quais executivos da OS se reportam a reformas desse apartamento do Guarajá, em conjunto com reformas desse apartamento do Sijatibaia. Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema, mas assim, senhores presidentes, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder, se o senhor entende que não deve responder. A defesa técnica, excelência, tem essa posição já dita à vossa excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, eu informo à vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por vossa excelência. Certo. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Camoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que vossa excelência e o Ministério Público têm utilizado. E a defesa também requeriu acesso à integralidade dessas mensagens e até hoje vossa excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos, diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas do sítio e do triplex estão relacionadas. Então, o Ministério Público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia, na própria denúncia, são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados. Excelência. Eu estou fazendo uma parte, doutor, pela ordem, doutor. O senhor fez o seu parte, eu estou fazendo uma parte em nome do Ministério Público, representando aqui uma acusação. O senhor teve acesso a todas as mensagens que foram juntadas à denúncia desde o evento 1, doutor. Por mais, a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessas mensagens. Nós tivemos acesso ao que o Ministério Público juntou. Isso é muito diferente. Excelência, o interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que trata especificamente deste assunto. Ele se reserva a este direito. Perfeito. Bem, como eu adiantei, as questões foram postas. E assim, senhor presidente, eu, para mim, estou muito franco. Eu só faço essas indelagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens dos executivos da OES. Mas o senhor fica absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa. Eu já ouvi o doutor e a questão está posta dessa maneira, certo? Então, não mais interferência, doutor. Mas, vossa excelência, você tem que me dar o direito da palavra. Eu acho que a defesa... Nós estamos ao provio acusado, não o defensor. É que vossa excelência fez novas considerações, agora disse direito ao silêncio. Não se trata disso. O que nós estamos pedindo à vossa excelência é que as perguntas formuladas fiquem circunscritas à objadação. Eu repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de vossa excelência, quando vossa excelência delimitou a objadação, vossa excelência não fala de sítio. Então, vamos reler se for o caso. Certo. Então, vamos seguir aqui. Na mesma época, senhor ex-presidente, em que foi reformado esse triplex, consta na acusação e mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OES no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essas reformas? Doutor, deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio de Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Agora, acho que é importante resolver o problema do triplex. porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncias de imprensa, porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, ao Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa e eu quero falar...